Olá a todos, graça e paz. Olá a todas, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para mim estarmos juntos aqui hoje, porque eu tenho certeza absoluta que nós teremos um tempo completamente especial. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com a sede Maternidade Radical. Maternidade Radical. E sim, é só para as mulheres, mas nós temos homens que acompanham as nossas temáticas aqui, tanto aquelas que são especificamente para mulheres, quanto aquelas que são para homens ou para a igreja de Cristo. De forma geral. Então eu quero dar as boas-vindas a você. Eu quero desejar que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Para mim é uma alegria muito grande que nós tenhamos a oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor neste dia de hoje. Então, bom dia para você, que quem sabe está no Brasil. Eu não sei de onde você nos acompanha. Inclusive, se você puder, por favor, coloque aí para nós, de onde você nos vê. Bom dia para quem está no Brasil, nos seus estados, nos seus diversos estados. Boa tarde para quem está em Angola. Boa noite para quem está talvez em qualquer outro país agora, onde eu não consigo mensurar o horário neste momento. Mas que você consiga nos sinalizar aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com a Zâmbia. Seja muito bem-vinda, querida. Que alegria. Quando vocês vão aí se acomodando, eu já quero aproveitar para pedir, por favor. Você que já chegou, você que já veio, aproveite, por favor. E chame mais alguém, amém? Chame mais alguém para estar conosco. Aleluia. Chame mais alguém para estar conosco. É uma alegria muito grande que vocês estejam por aqui. Venha com o seu caderno, venha com a sua Bíblia. Venha para que possamos juntos estudar, aprender, compreender, ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Graça e Pai. Amém. Amém. Você já compartilhou? Já compartilhou? Graças e paz. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Você já compartilhou? Já aproveitou para chamar alguém? Glória a Deus. Não sei de onde você nos ouve, de onde você nos acompanha, mas aproveite, por favor, chame mais uma pessoa. Amém. Chame mais uma pessoa para estar conosco neste tempo tão especial que eu tenho certeza absoluta que o seu irá nos surpreender. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta que o seu irá nos surpreender. Sejam todos muito bem-vindos. você já está com a tua Bíblia aí? Já está pronto? Já está preparado? Já está preparado? Amém. Amém. Aleluia. Graça e Paz. Graça e Paz. Uau. Graça e Paz. Quantos países aqui conosco? Graça e Paz. Quantos países aqui conosco? Quem já compartilhou, escreva aí pra mim, Pastora Feito. Já, já, já compartilhei. Escreva aí pra nós, Pastora Feito. Quem já compartilhou a nossa temática de hoje, esse nosso primeiro dia desta série Maternidade Radical. Coloque aí, Pastora Feito. Você que é filha, compartilhe com a sua mãe. Você já vai entender porquê. Você que é mãe, compartilhe com a sua filha. Também já vai entender porquê. É claro, pode até parecer óbvio, mas à medida que for acontecendo a explanação do conteúdo, você vai perceber ainda mais o porquê dessa questão. Então, é importante que você amplie pra nós esta mensagem e, por favor, compartilhe com alguém, com uma amiga, com um pastor, com a tua pastora, com sua discipuladora, sua mentora, seu mentor, seu líder, né? Tem algumas coisas que eu já estou a ver aí. Tá dizendo, Pastora Feito, 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 Pastora. Muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos aproveitar. Ok. Vocês... Ah, as pessoas estão a chegar. Olha só. Aquelas pessoas que vocês chamaram, estão a chegar. Já estou a ver aí. Vocês a dizerem, Pastora Feito, Pastora tá ok. Muito bem. Vamos aproveitar pra orar, né? Vamos a... Muito bem. Glória a Deus. Muito bem. Querida Dulce, um abraço. Deus abençoe. Querida Branda. Uau. Muito bem. Obrigada, Adriana. Irmão... Irmão Wellington. Não falei, gente. Não falei que nós temos um grupo, um batalhão aqui nos dando cobertura. É muito bom quando nós temos a presença de homens e mulheres presentes aqui conosco pra conhecer um pouco mais sobre as dinâmicas do Reino de Deus. Amém? Então, olha só, Luana. Um cheiro feito, Pastora. Já compartilhei. Deus abençoe. Que alegria mesmo de todo o meu coração. Eu agradeço e louvo ao Senhor pela oportunidade que temos no dia de hoje de poder... Aleluia! Agradecer ao Senhor por mais um dia de podermos nos entregar diante do Senhor e podermos louvá-lo por sua bondade, por sua graça, por sua presença, por seu cuidado, por seu amor, por sua misericórdia. E o que mais? Vai, coloca aí pra mim. E o que mais? Por sua visitação. E o que mais? Pelos livramentos. Pela provisão. E o que mais? Coloque aí mais pra mim, por favor. Agradecemos ao Senhor pelo que mais? Porque acordamos, porque estamos vivos. E o que mais? Coloque aí pra nós, por favor. Glória a Deus. Coloque aí pra nós. Aleluia! Então, estamos gratos ao Senhor. Estamos gratos ao Senhor. Pelo que você está grato, pelo que você está grata. Glória a Deus, Karina, pela gravidez da Karina de 7 meses. Eu também estou grávida. Louvamos ao Senhor pelas nossas gravidezes, né Karina? Louvamos ao Senhor por todas as outras mulheres que estão grávidas igualmente. Então, Deus seja louvado. Aleluia! Deus seja louvado. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. Então, vamos agora aproveitar este tempo para orarmos, tá? Enquanto aquelas pessoas que chamamos vão chegando também, Enquanto mais pessoas vão chegando aqui a nossa roda de conversa, A esse nosso momento, vamos aproveitar para orar, Para que a graça do Pai possa se manifestar e se revelar a nós, De uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos pelo teu amor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, obrigada por este dia de hoje. Espírito Santo, obrigada por esta manhã. Oh, obrigada pela tua visitação. Obrigada pela tua presença. Obrigada por cada mulher, por cada homem que está aqui conosco. Obrigada, Senhor, pelas mães, pelas mães de primeira viagem, Pelas mães de segunda, terceira, pelas veteranas. Obrigada por cada mulher que está interessada em ouvir cada vez mais Aquilo que o reino tem para as nossas vidas. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós sabemos, oh Pai, que tu tens estado conosco, E tu tens se interessado verdadeiramente em se revelar cada vez mais para nós. Nos ensinando, Pai. Nos instruindo, Pai. Nos dando sabedoria. Nos dando força. Nos dando coragem. Nos dando vida. Pai, nos dando estrutura. Para que cada dia que passa, Senhor, a nossa luz possa brilhar. A nossa luz possa brilhar. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Obrigada pela tua visitação. Obrigada por cada livramento. Obrigada por tudo que o Senhor tem manifestado. Eu coloco, Senhor, diante da tua presença. Eu coloco e peço que o Senhor venha com força. Com graça. Com amor. Com atitude. Com autoridade. Que o Senhor venha com vida. Que o Senhor venha, Senhor, de uma maneira poderosa. E venha se manifestar de uma maneira que nós possamos ter a certeza absoluta que o Senhor falou. Que o Senhor nos tocou. Que o Senhor revelou. Que o Senhor mostrou. Que o Senhor nos ensinou. E que o Senhor nos educou. Aleluia. Nos eduque, Senhor. Diga pra você mesmo. Diga, Deus, me eduque. Diga, Deus, me dê a educação do reino. Pedimos pela educação do reino. Essa que nos trata. Essa que nos transforma. Essa que nos muda. Essa que nos capacita. Essa que nos fortalece. Essa que nos ensina. Essa que nos liberta. É duque Deus, Papa. Oh. Toe educação do reino. Toe. Toe educação do reino. Toe o início,id judges. Toe educação do reino. Toe educação. Toe educação do reino. O Pai nos leva em uma dimensão Em que possamos compreender a grandiosidade da Tua graça O poder do Teu amor O poder da Tua presença A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força Então nós tomamos posse dessa alegria Porque assim nos tornamos fortes E dizemos obrigado Obrigada por tudo que o Senhor tem realizado Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fique conosco Amém Glória a Deus Olha só, eu antes mesmo de entrar Em alguns pontos que eu tenho aqui Eu quero primeiro Talvez você ainda não me conheça É importante que eu Permita que eu me apresente Permita que eu me apresente Por favor Eu sou Ruth Catala Bom, eu tenho cinco nomes Mas como eu sempre digo para as nossas alunas Eu acho que cinco nomes é muito Para falar durante as apresentações Mas é importante Creio ser muito importante Que vocês conheçam um pouco Talvez você ainda não conheça um pouco da minha história Talvez Para que você saiba Por que eu escolhi também esta temática hoje Para podermos abordá-la De uma maneira direta De uma maneira simples E de uma forma profunda Ok? E falando não só com mães Mas falando com mulheres E você vai perceber Na verdade Que essa temática Ela não tem nada a ver Com a mãe Não tem somente a ver Com a mãe que seremos Ou com a mãe que somos Mas com a mãe que tivemos Isso é extremamente importante Que fique claro aqui Por que? Porque nós estamos aqui Hoje É porque um dia tivemos uma mãe Tudo bem que algumas mães Não foram tudo aquilo, né? Muitas de nós Não tiveram a oportunidade De serem criadas Ou cuidadas Ou tratadas Ou orientadas Ou abençoadas Pelas próprias mães Né? Pelas mães biológicas Mas ainda assim Em algum momento Deus colocou alguém Na sua vida Que exerceu Essa autoridade Que exerceu Esse papel E de uma ou de outra maneira Em algum momento Da nossa história Nós tivemos alguém Então vamos falar sobre isso Porém Eu quero que você entenda Eu sou Ruth Catala Eu sou Cristã Eu sou cristã E tudo que eu faço Eu amo o Senhor Eu amo a Cristo Jesus E tudo que eu faço Em pensando Em fazer O meu Deus Sorrir Né? Tudo que eu faço Tudo mesmo Inclusive Essa série vem com o objetivo De levar você A compreender A compreender A magnitude Que é A maternidade A luz da Bíblia Amém? A maternidade A luz da Bíblia Porque Muitas vezes Nós temos dificuldade De compreender Alguns detalhes Tá? Então Eu sou casada Há oito anos Com o pastor Manuel Catala Ele é angolano Também Nós temos Três filhos Nós somos pais Da Silvina Do Daniel E agora Do Mahat Né? Que está no forninho Que chega em breve Para nós E Eu sou Última filha De nove Irmãos Sim Eu sou a caçula De uma riqueza De 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 Olha De possibilidades O meu ventre É É Original O meu ventre Não sei como Como eu poderia dizer isso Mas a barriga da minha mãe Resumindo isso A barriga da minha mãe Foi muito rica Na hora de De gerar Porque no No ventre dela Tem um pouco de tudo Né? Os meus irmãos São incríveis Os meus irmãos São extraordinários Eu tenho uma irmã pastora Eu tenho duas irmãs jornalistas Eu tenho um irmão Que é Militar Também mecânico Eu tive um irmão médico Eu tenho uma irmã professora Eu tenho Olha Eu tive um irmão mestre Por excelência E Com múltiplos dons Pregador Cantor Um pouco de cada coisa Enfim O ventre O ventre da minha mãe Foi muito rico Então eu sou a última Nessa infinidade de possibilidades Do ventre da minha mãe Eu fui a última E abençoada também Com os dons Recebidos do Senhor Dentre eles Dentre eles A maternidade A maternidade Por que eu digo Dentre eles a maternidade? Porque eu acredito que a maternidade É uma missão A maternidade é um chamado A maternidade é um ministério E eu sempre digo que depois do casamento E eu sempre digo que depois do casamento A maternidade é um dos ministérios É uma área ministerial minha Muito bonita Porque é uma das áreas onde eu mais cresço Onde eu mais aprendo Onde eu mais vejo a ação divina O poder de Deus se manifestando De uma forma muito poderosa Porém estamos a viver dias muito desafiadores Onde falar de maternidade Principalmente quando nós tratamos De maternidade radical É um desafio E às vezes um conteúdo ainda Que traz muitas utopias Para muitas pessoas Então o objetivo principal desta série É desvendar alguns mistérios Inclusive a luz da palavra Para tirar também alguns pesos pesados Sobre os ombros de algumas mulheres Porque muitas de nós Eu por exemplo vejo a maternidade Como um chamado Como uma missão Como uma oportunidade de crescimento Até mesmo como uma oportunidade Inclusive de reconciliação Não só com a mãe que eu sou hoje Com a avó que eu serei amanhã Mas também com a minha criança Com a minha criança Que ainda está em construção A minha criança é interior O Winnicott O pai da psiquiatria infantil Ele fala muito sobre isso Eu sou formada em pedagogia Em teologia Em psicopedagogia clínica institucional E nós estudamos alguns teóricos Que trazem alguns conteúdos Muito sérios Com relação à maternidade E o Winnicott Ele diz que Quando pais normais Mães normais Têm dificuldades com seus filhos Têm dificuldades normais também Afinal Eu pretendo abordar aqui Sobre a maternidade De uma forma real Ok? E o Winnicott Ele diz que Pais reais Pais normais Têm dificuldades Com seus filhos Porém Porém Quando eles Conseguem olhar Para a maternidade Ou para a paternidade Como uma oportunidade Conseguem gerir E administrar muito bem O tempo com os filhos E ao mesmo tempo Conseguem encontrar Tempo para si mesmos Eles conseguem se tornar Cada vez melhores Cada vez melhores Então Eu tive uma mãe Uma mãe Que me gerou Que me gerou Que me desejou Que me amou Eu tive uma mãe Que me deu um nome Eu tive uma mãe Que caminhou comigo Me cuidou Porém Na minha história No meu percurso Eu tive duas fases Com a minha mãe Uma de temor E outra de temor E amizade A primeira Essa de temor É uma que eu não era Amiga da minha mãe Eu só havia Como minha mãe Minha progenitória Então era aquela Que era Minha mãe Ela era minha mãe Foi ela que me nasceu Foi ela que me gerou E o meu relacionamento Era centrado No temor Eu tinha medo Da minha mãe Eu tinha medo De desobedecê-la Eu tinha Eu tinha dificuldades Talvez de entender Algumas formas dela Cuidar de nós Nos orientar Nos mentorear Nos pastorear Até o momento Que eu comecei A descobrir Que eu poderia ser Amiga da minha mãe Isso ainda na adolescência E aí eu comecei A me tornar Amiga da minha mãe Que essa é a minha segunda fase Do temor e amizade Por que temor e amizade? Eu não perdi O respeito Pela minha mãe Mas é que além do respeito Eu conquistei uma amizade Com a minha mãe Que eu não tinha E isso foi muito bonito Porque a partir dali Eu comecei a desenvolver Uma amizade Com a minha mãe Uma amizade Onde eu poderia Perguntar as coisas Questionar as coisas Onde eu poderia Caminhar com ela Inclusive ela me fez Guardiã De algumas coisas Pessoais dela Algumas Algumas joias Ela me deu As chaves Dos cofres Dos pequenos tesouros Que uma mãe Guarda Que uma mãe Cuida Então eu me tornei Amiga da minha mãe Eu comecei a descobrir Algumas coisas ali Sobre a questão Da maternidade Foi ali Que eu comecei A me ver mesmo Como mãe É claro que isso Fica implícito Na cabeça de uma mulher Com relação à maternidade Ela cresce Sabendo que ela nasceu Para multiplicar a vida Porém É importante Nós compreendermos Que muitas de nós Crescem Não tendo prazer Em serem mães É aqui onde eu digo Que é importante Nós tirarmos Algumas vendas Dos olhos De algumas Que vem a maternidade Só como um peso A maternidade Como corrente A maternidade Como um problema A maternidade Como um desafio Que poderá talvez Tirar A privacidade Tirar a liberdade Tirar a alegria Tirar a vivacidade Tirar Tudo isso Que uma mulher tem Quando ela ainda Não é mãe Então o objetivo É fazermos isso Por quê? Porque além De ser esposa Além de ser mãe Além de ser pastora Eu também Mentorio As outras mulheres Sejam elas mães Ou mulheres Se preparando Para a maternidade Ou sejam elas Mães Que tem dificuldades De lidar Com a missão Com o ministério Maternal Ok? Então é extremamente Importante Quando nós falamos De maternidade radical É importante Que você compreenda Por que essa temática Então por que eu escolhi Falar de maternidade radical? Porque eu espero Que não haja Confusão semântica Para você Quando nós falamos De radical Ok? Quando nós falamos De radical Maternidade radical Estamos a falar De maternidade A partir da origem Então radical Da origem Radical Da raiz Ok? Essa palavra radical Ela vem de raiz Então precisamos Começar a compreender A maternidade A partir da raiz E quando nós falamos De maternidade A partir da raiz Não podemos falar De você Enquanto mãe Ou futura mãe Sem falar Da sua progenitora Sem falar Da tua mãe E aqui eu já aproveito Para perguntar Como é que você está Com a sua mãe? Como é que você está Com a sua mãe? Você está bem Com a sua mãe? Como é que estão As coisas Com a sua mãe? Você está com Amizade? Você está na Em qual fase Você está? Como você está? Como você se move Hoje Com relação A sua mãe? Você está na fase Do temor? Você está na fase Do temor e amizade? Você está na fase Do respeito? Está na fase Do desrespeito? Como você olha A sua mãe? Como você vê a sua mãe? Como você se sente perto da sua mãe? Você tem respeito pela sua mãe? Ou o relacionamento com a sua mãe está somente na fase de desrespeitos? Como você está com a sua mãe? Você gosta da sua mãe? Você se sente confortável em conversar com a sua mãe? Você é amiga da sua mãe? Ou você talvez está naquela fase de competições com a sua mãe? Como é que você está com a sua mãe? É importante nós tratarmos isso porque não dá para você tratar do presente, estar alinhada com o presente, enquanto mãe, e ao mesmo tempo estar alinhada com o seu amanhã, com o seu futuro, sem estar alinhada com a sua raiz, com a sua origem. Ok? Muitas mulheres são extremamente gratas à sua mãe. Eu sou muito grata à minha mãe. A minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, a minha mãe pagou aquilo, a minha mãe, mas ainda existem algumas reservas, mas ela não me deu algumas coisas, mas ela não fez algumas coisas, mas ela deixou a desejar. Tem algumas mulheres que hoje são independentes, estão bem, estão tranquilas, estão bem com as suas mães, mas não querem ver as mães por perto. Estar bem é o quê? Liga para a mãe. Mãe, você está bem? Está tudo tranquilo? Mãe, cuidam da mãe, acompanham a mãe, mas a mãe na casa dela e elas na casa delas. Porque se junta só um pouquinho, olha, já é confusão, já é problema. Tem algumas que vivem no afã de tentar agradar, 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 as mães agradar, 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 por quê? Porque ouviram a vida inteira das próprias mães. Sim, porque tem mães que não foram tudo aquilo que elas deveriam ser. Muitas de nós, e talvez seja você, tiveram mães, mais. Inclusive, talvez, em muitos momentos você teve que se perguntar, será que ela é mesmo minha mãe? Será que ela é mesmo minha mãe? Será que ela me ama de verdade? Será que eu fiz errado em poder nascer? Será que eu destruí a vida dela? Tem muitas filhas que vivem na culpa, porque viram muitas vezes as mães chateadas, as mães bravas, as mães a reclamarem. Muitas crianças, inclusive, nasceram com trauma de não quererem também serem mães, porque o que viram e o que aprenderam, que conhecem de maternidade, não é agradável. Não é agradável. E talvez você seja alguém que está aí do outro lado e não tem mais a sua mãe. A sua mãe não está mais viva. Talvez você está bem, está tranquila, porque correu tudo bem antes dela morrer. Mas talvez você guarda algo na tua alma, no teu coração, porque antes da tua mãe morrer, vocês brigaram. Antes da tua mãe morrer, ela te amaldiçoou. Você a amaldiçoou? Nós precisamos começar a compreender, querida, a mãe que você é, a mãe que você é, ela carrega as marcas da mãe que você teve ou das mães ou mentoras que você teve no meio do caminho. Muitas mulheres olham para a maternidade como um peso, como um estorvo, como uma prisão, porque não entendem, elas sofrem, mas elas amam os seus filhos. Não é que elas não os amam, e é interessante, é complexo, é complexo essa temática, porque muitas mulheres olham para a maternidade como um peso, mas elas amam os filhos. E muitas mulheres, por olhar a maternidade como um peso e por amarem os filhos, muitas vezes fazem o que? Correm atrás de múltiplas possibilidades de cuidarem dos filhos e de demonstrar esse amor, só que muitas vezes demonstrando de maneira errada. Porque usam uma linguagem de amor com os filhos, que na verdade é a linguagem da criança delas interior. Eu gostaria que a minha mãe me tratasse assim, então eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Só que eu entendo que, apesar dos meus filhos serem uma extensão de mim, eles estão a criar a história deles, a escrever a história deles, e para poder dar a eles o amor de maneira correta, sim, podemos demonstrar o amor de maneira errada. Para demonstrar o amor para os nossos filhos de maneira correta, nós precisamos primeiro conhecê-los. Porque só porque vieram de nós, não significa que já não precisamos mais conhecê-los, ou que os conhecemos completamente. Precisamos primeiro conhecê-los. Conhecer os nossos filhos, conhecer a linguagem de amor dos nossos filhos. Entender. Por quê? Para que você não acorde, coloque os teus filhos à frente da TV. Para que você não acorde e ache que os teus filhos precisam de um monte de brinquedos. Para que você não acorde, não veja a hora da babá chegar, da empregada chegar, para você abandonar os teus filhos aí. E deixa eu te falar, empregada ou babá não é luxo. Eu tenho uma moça, né, que é a Stephanie, a tia Stephanie, a tia Mema dos meus filhos, ela nos ajuda com as crianças. Porém, desde o primeiro dia que ela chegou, que nós a contratamos, eu disse para ela, você não vai fazer o meu trabalho. Você vai me ajudar a tornar o meu trabalho mais fácil. Mas eu farei o meu trabalho. E eu conheço os limites. Até onde a babá vai, até onde eu vou. Porque muitas mulheres, por ver a maternidade como um estorvo, a maternidade como uma prisão, fazem o quê? Ai, elas se sentem na obrigação de procurar alguém, só que abandonam tudo na mão da babá. Só que deixa eu te falar uma coisa. Babá não é luxo. Babá não é luxo. Então, o centro, o centro da maternidade radical é conduzir a sua criança interior, consertar ela, alinhar ela com aqueles pontos da sua infância, da sua adolescência e da sua fase adulta que muitos deles ficaram fora de ordem e se preparar para conduzir os teus filhos para Cristo, inculcando neles os valores do reino. Deus te chama. A maternidade é uma missão. Ok? A maternidade é uma missão por quê? Abra comigo, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 28. Só para você entender por que a maternidade é um ministério, por que a maternidade é uma missão e olha só, como qualquer missão, a tua mãe quando te mandava lavar a louça, você fazia o quê? Você tinha que aceitar. Ela falava, filha, lava a louça para mim. É, algumas de nós não aceitavam e é uma pena. Algumas de nós também não foram muito boas filhas. Isso é importante, inclusive, nós falarmos que o tipo de filha que você foi pode determinar muito na mãe que você vai se tornar. O tipo de filha que você foi pode determinar muito na mãe que você vai se tornar. E muitas de nós só descobriram as dificuldades, as dificuldades, gente, olha para isso aqui. As dificuldades que as nossas mães tiveram quando se tornaram mães. Muitas de nós só descobriram as dificuldades que as nossas mães tiveram conosco depois de se tornarem mães. Quantas de nós, depois do parto, seja ele normal, seja ele cesárea ou qualquer outra classificação, tiveram que ligar para a mãe correndo para dizer, mãe, me perdoa. Me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa por aquilo outro. Por quê? Porque descobriram que a missão maternal é um desafio. E Deus escolheu a mulher para essa missão porque ele nos confiou. Ele nos confiou a oportunidade de participarmos da obra criadora, da multiplicação da vida. Não é fácil? Não é fácil. Mas você vai compreender por quê. Por que que muitas vezes as mulheres veem a maternidade como um estorno? Gente, eu já vi mulheres falando tão mal da maternidade. Ah, eu não sei. Eu não quero mais ter filho. Mulheres que tiraram o útero de propósito. Mulheres que cortaram as trompas de propósito. Mulheres que fizeram de tudo. Mulheres que usam anticoncepcionais, que inclusive causam várias sequelas, vários problemas no seu corpo. No funcionamento do seu corpo. Porque a maternidade é dolorida. Mulheres que tiveram partos doloridos. Mulheres que inclusive tiveram que implorar para as mães para lhes darem um suporte, uma ajuda. Mulheres que tiveram brigas com as suas mães. E depois, na hora do parto, tiveram que entender que aquilo ali foi uma dificuldade tão grande que tiveram que... Olha, é uma dificuldade. Uma atrás da outra. Às vezes achamos que a questão da maternidade tem a pessoa... O meu filho, o filho que eu vou ter. Ah, eu não serei como a minha mãe. Tem muitas de nós que falam isso. Eu não serei como a minha mãe. Ai meu Deus, isso aí na minha mãe me irrita. Isso aí... Você sabia que muitas das coisas que te irritam na sua mãe, você pode ser igual a ela? Você sabia que muitas coisas que te irritam na sua mãe, você pode ter você na sua essência? Pode ser inclusive aquelas coisinhas que os teus filhos reclamam sobre você? Então, aqui vamos começar a pensar. Mas primeiro, corra aqui comigo. Em Lucas capítulo 1, versículo 38. Venha comigo. Lucas capítulo 1, versículo 38. Algumas coisas serão colocadas aqui como luzes para que você comece a pensar. Para que você comece a pensar. Porque, queridos, precisamos começar a compreender as nossas prioridades e começar a compreender detalhes minuciosos sobre a nossa essência. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Verifica comigo o versículo 38. Olha só o que diz. Versículo 38. Gente, eu vi aqui a mãe Luciane. Luciane Barros. A mãe da Camila Barros. A mãe Luciane é minha amiga. Eu quero mandar um beijo para a mãe Luciane. Para todas vocês mulheres que estão aqui a receber, a anotar. Está a fazer sentido para vocês, gente? Está a fazer sentido para vocês? Diga aí, pastora, fazendo todo sentido. Você ainda não compartilhou a live, já aproveita e compartilha. Lucas capítulo 1, versículo 38. Abre aí comigo. Lucas capítulo 1, versículo 38. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Naqueles dias. Naqueles dias. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa. Volta um pouquinho, gente. Volta um pouquinho. Vamos começar mesmo no 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho. O anjo está a falar com Maria. Vamos voltar um pouquinho mais para você entender o contexto. Vai um pouquinho mais. Vamos começar no versículo 26. Começa no versículo 26. Então vai. Lucas capítulo 1. Vamos começar no versículo 26. Olha só. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando um anjo aonde ela estava, disse. Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas um anjo lhe disse. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. És que conceberás e darás a luz a um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora veja o nosso versículo central. Versículo 38. Olha a resposta de Maria. É aqui onde você entende que a maternidade é um ministério. A maternidade é uma missão. Maternidade, sim, é vocação. Mas vocação sou para quem? Ai, eu sempre me vi mãe. Eu sempre me vi ou para aquela que escolhe e decide e aceita a missão. Ok? É a segunda opção que procede. É para aquela também que decide, que escolhe e que aceita a missão. Conforme Maria faz. Veja bem. Maria, ela diz para o anjo. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E aí vem o versículo 39. Naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Encontrou na cala de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Bendita és tu entre as mulheres e bendito és o fruto do seu ventre. A maternidade é uma missão. A maternidade é um ministério. O anjo chega para Maria e ele fala, Maria, tu serás mãe. Estás a ser convocada, vocacionada, chamada, separada para uma missão singular. E detalhe, o anjo explica para Maria como vai ser. O anjo explica para Maria porque ela foi agraciada. O anjo explica para Maria qual é a identidade, o propósito e o destino profético do fruto que ela carrega no seu ventre. O anjo acalma o coração dela dizendo assim, olha, Isabel também está a viver a mesma fase. Você não está sozinha nesse processo. Tem detalhes acontecendo com mais alguém, inclusive alguém do seu entorno. Alguém que você conhece. Então o anjo faz todo esse processo. Por que que muitas mulheres olham para a maternidade como um estorvo, como uma prisão, como uma fase desafiadora? Porque elas talvez não experimentaram essa fase de olhar para a maternidade e aceitar. Aceitar a missão maternal. Aceitar. É. Aceitar. E dizer sim, eu aceito. Conforme disse Maria, Maria disse assim, eu sou serva do Senhor. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu aceito. Quando você aceita, quando você aceita essa missão, essa vocação, essa oportunidade, você vê como uma oportunidade, como uma dádiva. E você entende que é bendito o fruto que tu carregas no ventre. Primeiro não vais pensar em matar. A nossa geração de moças é atrapalhada demais. A nossa geração de moças é atrapalhada demais. Ensinamos muitas vezes sobre os princípios. Ensinamos muitas vezes que primeiro tem que orar, tem que esperar, tem que olhar, tem que observar, tem que ter calma, tem que ter equilíbrio emocional. Atrapalhadas às vezes. Só descobre quando já está grávida. Só descobre quando já tem a única... Aí eu tenho que tirar, tenho que matar, tenho que abortar a nossa geração de moças. Tem que atrapalhada... Temos que tomar cuidado. Porque quando engravida, então não escuta. Coloca os pés pelas mãos. Às vezes engravidam de um homem que já é casado. Às vezes engravidam de um homem que está preso. Às vezes engravidam de um homem que não lhe queira. Às vezes... Aí ela pensa o quê? Eu vou matar esse bebê. Como é que você aceitou a missão maternal e a primeira opção que você vê quando você carrega o fruto, que deveria ser bendito e você deveria vê-lo como bendito, a primeira coisa que você pensa é, vou matar esse bebê. Não, não faz sentido. Quando tu aceitar esta missão, tu sabes que ela tem consequências. Muitas moças, inclusive às vezes, ou porque ela é modelo, ou porque ela se acha gostosa demais, ela pensa, esse bebê vai estragar o meu corpo. Querida, tarde ou cedo você vai envelhecer mesmo? Querida, tarde ou cedo as rugas vão chegar? Tarde ou cedo o peito cai mesmo? A bunda fica flácida mesmo? Tarde ou cedo você vai mesmo envelhecer? O teu corpo vai mesmo estragar? Olha, você acha que um filho que deveria ser benção? Olha, um anjo diz para Maria, tu és bendita. Isabel diz para Maria, tu és bendita. Mas ela é bendita por quê? Porque ela aceitou a missão. Do mesmo jeito que muitas, a primeira opção que vem, vou matar, vou abortar, vou destruir. E são variadas maneiras de matar um bebê. Eu não entendo como uma mulher que aceitou a missão maternal, ela tem coragem de entrar numa clínica, de tomar um remédio ou de fazer qualquer procedimento satânico para destruir uma vida. Eu sou contra o aborto até o tutano. Eu sou contra o aborto de todas as maneiras possíveis. Eu sou até esgotar todas as possibilidades de subsistência, de vida. Eu sou contra o aborto, porque o aborto, ele destrói a essência da mulher. Não é só tirar o que está aqui no meu ventre. Quando uma mulher aborta, ela mata uma parte de si. Quando uma mulher aborta, ela precisa ter acompanhamento tão acirrado. E o problema é esse. Os abortos clandestinos não têm acompanhamento. As moças não têm acompanhamento. As moças já tiraram a vida, já se destruíram um bocado. Elas começam a passar por um processo dolorido. Quantas mulheres que depois de abortar se arrependeram amargamente. Mas agora volta lá. Minha mãe, minha rosa ou minha mãe, meu espinho. Por que que muitas dessas moças, inclusive às vezes, estão casadas? Estão dentro do casamento? Só que ainda estou a terminar a minha faculdade. Ainda não fiz a viagem tal. Ainda estou com a minha empresa para abrir. Ainda estou... São várias questões. Você acha que Deus trabalha com aleatórios? Porque tem muitas mulheres que mesmo tomando anticoncepcionais, mesmo se cuidando, acabam engravidando no meio do processo. Você acha que Deus trabalha com aleatórios? Você acha que Deus trabalha com aleatórios? Que quando Deus traz um bebê, uma criança, ele traz para uma pessoa que não quer, ele traz para uma pessoa... E Deus, ele quer destruir a tua vida, quer destruir o teu corpo. Gente, a maternidade é uma vocação tão bonita, que quando a mulher se levanta e ela se coloca... Porque muitas de nós não pensaram que iam engravidar já. Mas no meio do caminho, já engravidaram. E de repente, elas precisam ser forjadas a falar como Maria. Eu sou serva do Senhor. Seja feito em mim o querer do Pai. Não vai estragar o meu corpo. Me tornará uma pessoa bendita. Me tornará uma mãe. Me tornará uma mulher bendita. Me tornará uma autoridade. Me tornará o que o Senhor deseja que eu cumpra. E só porque Maria aceitou a missão, a vocação maternal, não significa que ficou mais fácil a maternidade para ela. Queridas, sabemos, ser mãe não é fácil. Só porque eu aceito a maternidade, eu aceito a vocação maternal, não significa que vai ficar fácil. É por isso que o anjo aquieta o coração de Maria e fala, calma. Não és a única, não estás sozinha. Existe outra, existe outra que também está a passar pelo mesmo processo. Isabel, que eles terem, ela está grávida. E ela terá um filho. Estava a falar de João Batista. E aí Maria, a primeira coisa que faz Maria é ir para Isabel. É ir ao encontro de Isabel. E o mais bonito, elas se abraçam. Elas celebram a maternidade. Elas pulam, elas sorriem. No mesmo instante, Isabel fica tomada do Espírito Santo. Ela fica cheia e ela olha para Maria. Ah, eu já vejo fazendo uma conjectura aqui. Maria abençoando Isabel. Meu Deus, és bendita prima. Ou és bendita tia. Ou és bendita mãe. Não sei como ela a chamava. Isabel dizendo para Maria. Tu és bendita. Carregas o Salvador. Tu és bendita. O filho do teu ventre é bendito. Tu és bendita entre as mulheres. Tu és serva do Altíssimo. Eu vejo. O principal ministério da Maria não foi carregar o Salvador da humanidade. O principal ministério da Maria foi a maternidade. Porque muitas vezes nós queremos que, queremos fazer proezas lá fora. Mas somos péssimas mais lá dentro. Da nossa casa. Não adianta eu ser uma bênção para todo mundo lá fora. Quando a minha Silvina, quando o meu Daniel, quando o meu Mahat não me acham uma bênção. O meu ministério não é lá em cima no púlpito onde você me vê. Não é aqui onde você me vê agora. O meu ministério é com os meus príncipes. Aquilo que eu realmente sinto lá no fundo. E outra coisa. Se talvez você é mulher que tem lutado com a maternidade. E não consegue olhar para essa vocação maternal como uma oportunidade que o céu me dá. Para desfrutar da plenitude da vida. Começando com a multiplicação da mesma. Você precisa se tratar. Porque não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema em ver algumas dificuldades na maternidade. Como eu estava a dizer, não é fácil. Nós perdemos algumas regalias. Se você era uma mãe que gostava de baladas. Você não pode mais ir nas baladas com qualquer amiga. E fazer o que? Vai deixar o teu filho onde? No banheiro? Vai deixar o teu filho onde? No quarto de banho? Tem muitas que tem coragem de fazer isso. Você vai dar o que pro teu filho? Cerveja? Vai dar o que pro teu filho? Caipirinha? Não. Bebês tomam leite. Bebês comem papinha. Bebês gostam de silêncio porque eles têm que dormir para descansar. Para crescerem. Para desenvolverem. Então o que eu quero dizer com essa questão? Inclusive estou a ser um pouco irônica. Que quando você tiver um bebê, sim. Algumas coisas terão que mudar. Algumas coisas da sua vida. Nós perdemos algumas regalias. A minha agenda, ela é uma sem os meus bebês. Ela é diferente com os meus bebês. E eu, eu, desde a Silvina até o Mahat, não aceito deixar o meu bebê para ir pregar. Ou eu vou junto, ou eu nego. A minha agenda é diferente depois dos meus filhos. Porque eu, inclusive as pessoas que me convidam para ministrar, sabem. Existem algumas condições que eu peço para que os meus filhos tenham o cuidado necessário. O aconchego necessário. Porque eu sei. E outra coisa, se vocês já me viram em fotos. Eu não tenho dificuldade. Estou sentada. Daqui a pouco será minha hora de ministrar. Eu coloco o pano aqui. Pego o meu bebê. Eu amamento. Aqui tu amamentar. Aqui tu a glorificar. Aqui tu a me preparar para pregar. E aleluia, glória a Deus. E eu faço questão que ou a minha babá vá comigo, esteja comigo. Ou alguém na igreja esteja com o meu bebê. A minha frente. Alguém confiar. Alguém confiar. Por quê? Porque eu entendo que esse é o meu trabalho primeiro. Se eu não consigo amamentar com o meu bebê, o meu filho, o meu... Se eu não consigo amamentar o meu bebê com o meu leite, você acha que eu vou conseguir amamentar a igreja de Cristo? Eu não vou conseguir amamentar a igreja de Cristo se eu não consigo dar... E eu não me sinto mal. Não sinto vergonha. Não me sinto mal. Eu já troquei fralda dos meus bebês em aeroporto. Porque ele está todo cagado, ele está todo... Eu vou fazer o quê? Ninguém gosta de ficar com sujeira na roupa. Quando está uma nodo aqui e nós não gostamos, eu vou deixar o meu bebê com sujeira? Não. Rápido, vamos. Troco rápido. Meu filho está seco, miodo. As pessoas a me olharem, eu estou nem aí. Eu estou preocupada com a saúde do meu filho. Com o bem-estar do meu filho. Porque quando você é mãe, você passa algumas vergonhas e você não se sente mal por isso. Quanto mais mico a gente paga, mais competente eu me sinto. Essa semana uma moça me perguntou, pastora, como é que você se sente com os teus filhos? Eu amo os meus filhos, mas eu me sinto mal. Porque depois dos meus filhos, eu não consigo mais tomar banho direito. Eu não consigo mais comer direito. Eu não consigo mais passear com as minhas amigas. Eu não consigo mais ir no shopping direito. Eu não consigo... Eu disse, linda. É assim mesmo. Seja bem-vinda à vocação. Porque só porque você aceitou... E é cristã. É líder dentro da igreja. Esposa de líder também. Só que, gente, não é fácil. Por que que Maria disse assim? Eu sou serva do Senhor. No original, essa resposta dela diz, eu sou escrava do Senhor. Seja feito em mim, segundo o seu querer. O escravo não tem mais vontade própria. Eu anulo um bocado o meu passeio. Espera! Você já não foi no shopping antes do teu filho nascer? Aguenta. Você consegue aguentar um pouquinho? É por isso que, quando você aceita a missão maternal, não vai ser fácil. Mas você exerce uma maternidade consciente. Eu sabia que ia ser difícil. Aguenta firme. Chora um bocado. E, gente, olha só. Eu moro no Brasil. Eu não moro em Angola. Eu já tive dois partos. Eu terei o terceiro. Toda mulher, quando vai ter o bebê, ela quer ter a mãe por perto. Ou alguém que exerceu esse papel na sua vida. Como vocês acham que eu me virei? Deus colocou o meu marido, Manoel Catala. Gente, é cada história que a gente tem pra contar. É cada história que eu tenho pra contar com esse homem. Que eu não consigo dizer. É por isso que o casamento é uma coisa muito forte. Só nós sabemos os perrengues que passamos com a Silvina. Não só no dia do parto. Na própria gravidez. No dia do parto. Na compra dos detalhes. Você se anula. Você precisa se anular. Mas eu sabia. Significa que não sofremos? Sofremos. Mas nós sabíamos. Exercer a maternidade consciente me ajudou a não sofrer. Como se eu fosse inocente. Porque eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser desafiador. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu sabia. Mas eu disse pra Deus. Até porque pra alguém que teve a sua madre aberta pelo Senhor. Então tudo que eu tinha é gratidão. Eu disse pra Deus. Eu sou serva do Senhor. E aí você vai fazendo o que? Se adaptando. Se adaptando. Se adaptando. Você não morre no meio do processo. Você não se mata. Eu ainda conseguia me arrumar? Conseguia. O que que me ajudou muito? Inclusive nós vamos falar muito. Durante toda essa semana. O que que me ajudou muito? Pra exercer a maternidade consciente. Com simplicidade e sabedoria. Sem me destruir. E sem me ver completamente anulada. Porque uma coisa é me privar de alguns prazeres. Para que o meu filho tenha conforto. A outra coisa é me anular. Quando o anjo diz pra Maria. Maria. Deus não disse que ela ia ser anulada. Que agora ela não existia mais. Não. Ela quem estava carregando o filho. A vida dela ainda era importante. Eu entendendo isso. Exercendo a minha maternidade. A maternidade consciente. O que que eu comecei a fazer? A organização me ajudou. Mudei toda a minha rotina. Eu troquei todos os meus tempos. O tempinho que eu fazia a unha. Eu fiz manicure profissionalizante. Então eu mesmo faço a minha unha. Na maior parte do tempo. Então quando eu não tinha os meus filhos. Eu fazia a minha unha na hora que eu quisesse. Estava tranquila. Depois que os meus filhos nasciam. E pra fazer a unha você precisa de uns 40 minutos. Uns 35. Uma hora. Tranquilamente. Até tirar a cutícula. Fazer tudo. Então eu precisava desse tempo. Quando é que eu fazia? Quando eles estavam a dormir. Os meus tempos de oração. Os meus tempos de preparação da ministração. Porque você me pergunta. Mas que hora você cozinha? Que hora você está com o seu marido? A moça. A moça. Aquela moça que me mandou o testemunho dela. Disse. Mas você consegue ter um casamento glorioso. Mesmo estando com o teu marido? É. Eu fui sincera. Tem vezes que vocês querem fazer o junhaco, o junhaco com o marido? Não dá. Porque eles veem a correr no quarto. É na hora que. Você pensa que. Ai. Agora o Daniel dormiu. Mas o Daniel de repente acorda. Então interrompe o junhaco. Aí o marido fica com aquela cara. Você fica. Né. Com aquela cara também. Né. Né. A gente faz o que? Ele faz cara de retardada. Mas você faz o que? Sai daqui que eu quero fazer amor com o seu pai. E pá. Fecha a porta na cara. Não. Você faz o que? Espera. Segura um pouco. Vai chegar uma hora. Continua tentando. Mas o que você faz? Você se priva do junhaco. Para fazer o que? Porque ele acordou. Ele não é culpado. Ele acordou. Ele quer atenção. Ele quer chucha. Ele quer mama. Ele quer leite. Ele quer comida. Ele quer café. Alguma coisa assim parecida. E o dicionário define maternidade como a qualidade de ser mãe. Ou laço de parentesco. Que une mãe com filho. Filho. Você acha que um dia isso vai acabar? Não vai acabar. É claro que vão mudando as estações. Mas. É o laço que une mãe e filho. Mãe e filho. Para sempre. É um laço. Por mais que você esteja de mal com a tua mãe. É o laço que vos une. É para sempre. Então. Ou você aprende a se divertir. E ver a vocação maternal como uma grande aventura. Ou querida. Você vai realmente se sentir uma prisioneira. Né? E outro detalhe importante. Deixa eu falar para você. Antes de nós começarmos a caminhar para o nosso final. Uma questão muito importante. Né? É que muitas mulheres. Muitas mulheres precisam começar a compreender. Que é normal mesmo. Quando você pega um dinheirinho. Ah. E quando você é solteira. Você compra tudo o que você quer. Isso aqui. Vou comprar calcinha. Vou comprar batom. Vou comprar não sei o que. Tranquilo. Você faz as tuas compras normais. Quando você tem filho não. Você fala assim. Vou comprar um salto. Vou comprar um sapato. Vou comprar um tênis. Vou comprar uma maquiagem. Vou comprar uma peruca. Vou comprar esmalte. Vou comprar não sei o que. Você entra na loja. Minha filha. Você sai com um esmalte. Ou um brinco que estava na promoção. Porque o resto você comprou o que? Fralda. Bore. Biquininho. Você comprou sapato de frio. Um dia vai passar essa estação também. Um dia você vai voltar lá na loja. E comprar tudo pra você. Mas não é agora. Agora você tem que comprar leite. Agora você tem que ter. Isso pra não dizer que tem aquelas mães. Que quando tem um bebê. Ela não consegue. Ela não tem leite. Ela não tem leite. Então ela muitas vezes tem que comprar leite. E hoje ele tem que comprar leite. Leite pra recém nascido. É caro. Qual foi a última vez que você pesquisou o preço da fralda? Fralda é caro. Pra dedeu. Como falam aqui no Brasil. É caro. Mas você faz o que? Você trabalha pra comprar fralda. Trabalha pra comprar fralda. Trabalha pra comprar leite. Porque as vezes você não tem leite. Trabalha pra... Isso. Tem algumas já também. Que tem leite bastante. Mas estão tão afoitas pra trabalhar fora. Que amamentam o bebê dois meses. E aí já vai trabalhar. Deixa já com a babá. Aí eu deixo meu bebê com a babá. Aí eu trabalho oito horas direto. Vinte horas direto. Vinte e quatro horas direto. Aí quando eu vejo ele já chorou até ficar com a voz roca. Aí a babá colocou ele pra dormir. Deu leite. Muito bem, ô vocacionada. Tá ótimo. Você vai morrer se só amamentar o teu filho um ano? Você vai morrer se amamentar o teu filho um ano e meio? Mas é muito. Eu tenho que ajudar o meu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é nem a Bíblia que diz. É um teórico. É um pedagogo. Ele diz que o bebê é uma extensão da mãe. Tem um prazo. Para que a sua mentalidade. Para que cognitivamente. Para que ela, essa criança, esteja preparada para ser independente fora do corpo da mãe. Que é uma extensão dele. E o processo de amamentação é tão importante que trabalha na psique do seu filho. Trabalha na emoção, nas emoções do teu filho. Trabalha no espiritual do seu filho. E trabalha na estruturação de uma criança extremamente saudável. Quando você tá com pressa de deixar. É aí com a babá. Tem que trabalhar. É com a babá. Tem que trabalhar. É com a babá. Tem que trabalhar. Linda. Não ultrapasse. Não atropele os tempos. Não atropele a tua missão. Só que muitas de nós também não entendem isso. Mais uma vez voltando. Por causa da mãe que você teve. E olha só. Toda mulher tem que estar bem com a sua mãe. Toda mulher tem que estar bem com a sua mãe. Não importa. Ai, hoje eu sou pastora. A minha mãe não foi muito bem comigo. Você tem que estar bem com a sua mãe. Ai, com a sua mãe. Ai, hoje eu sou não sei quem. Mas a minha mãe não merece. Você tem que estar bem com a sua mãe. Ainda que seja só pra cumprir o que... Ainda que seja só pra cumprir o que a palavra diz. No que depender de vós. Tenham paz com todos. Como Paulo escreve. No que depender de vocês. Você tem que estar bem com a sua mãe. Ai, a minha mãe. A minha mãe sufoca. A minha mãe é controladora. A minha... É mesmo bonita. Você quer ser igual. Você quer ser diferente. Então, seja diferente. Esteja em paz com a sua mãe. Muitas mulheres ficam doentes. Doentes, gente. Doentes. Por quê? Né? Por quê? Porque estão mal com as suas mães. Muitas mulheres ficam perdidas. Por quê? Porque acabam, às vezes, descobrindo que a mãe ou quis abortar. A mãe ou quis fazer não sei o quê. A mãe... Olha, eu já vi casos e casos de mulheres que não conseguiram estar bem com as suas mães. Porque apanharam demais quando eram crianças. A mãe bateu demais. Só que você precisa entender que do mesmo jeito que você não pôde tratar da sua... Da questão maternal, da vocação maternal amanhã. Sem tratar da vocação materna, da questão maternal ontem. Você precisa entender que um dia você também será mãe. E a tua mãe também teve uma mãe. Que também teve uma mãe. Então, o que você precisa compreender é a linhagem das mães da tua geração. Como era a sua avó? Como era a sua avó? Como sua avó tratou a sua mãe? Né? Como tua avó tratou a sua mãe? Como sua mãe tratou a sua avó? Como isso te afetou? Como isso te influenciou? Como uma mãe no presente? Como uma mãe no futuro? Ah, não. Na minha família, as mulheres são independentes. A minha avó mandava no meu avó. A minha mãe mandava no meu pai. Por isso que eu mando no meu marido. Ai, tô arrasando. Ô, querida. Parabéns, então. Vai se ferrar sozinha, bonita. Tá bom? Pode se ferrar sozinha, então. Ai, nós somos assim. Na minha família, nós somos de personalidade forte. É mesmo? Não serão benditas, serão malditas. Ai, nós somos assim. Fomos criadas pra não depender de homem nenhum. Ai, é assim mesmo. A gente não depende de homem, sabe? A gente troca lâmpada, a gente corta grama. A gente faz tudo. A gente conquista. A gente tem empresas. A gente tem... Ô, querida. Nós, inclusive, vamos falar sobre isso. A influência da figura masculina na vocação maternal. Né? E muitas de nós foram mutiladas por causa disso. Não, a avó era assim com a mãe. Minha avó era dura. 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 Poderosona. Minha avó, ela não dependia. Ela era independente. Minha avó era não sei o que. Meu avó era... Né? O meu avó era que eu era o banana. Mas eu também vi isso no meu pai. A minha mãe... A minha mãe... Aí você tá aí. Os teus filhos só olham pra você. Gente, isso não dá legal. Às vezes o teu marido já falou tanto que você acha que ele tem dificuldades porque... Ai, é que eu tenho mais dons. Ai, é que eu estudei mais. Ai, é que eu mais. Ai, é que eu mais. Mano amado! Como dizem em Santa Catarina, menos. Menas. Um pouco mais de humildade aqui. Né? Só porque você é forte. Só porque você é poderosa. Só porque você é... Só porque você tem muitos títulos. Não significa que você deve atropelar a vocação que o Senhor colocou sobre a tua vida. Equilíbrio. Temperança. Humildade. Domínio próprio. Sabedoria. Para edificar. Porque senão você destrui tudo o que você toca com as próprias mãos. Ok? Então eu quero encerrar dizendo pra você. Se acerte com a sua mãe. Se acerte com a sua mãe. Se você não tá tranquila com a sua mãe. Se acerte com a sua mãe. Se você já está bem com a sua mãe. Se a sua mãe é uma rosa para você. E não um espinho. Muito bom. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Que alegria saber disso. Mas se a tua mãe... Se você vê isso. Ah, não. É que eu descobri que é a minha mãe. Ah, é que eu fiz não sei o que com a minha mãe. Ah, que eu não sei o que. Ah, então você precisa começar a se preparar. Hoje, nesse primeiro dia. Precisamos começar a falar sobre isso. Da nossa origem. Da mãe que tivemos. De como nós estamos com a nossa mãe. De como nós estamos com a nossa progenitora. E como nós estamos com os nossos filhos. Com aqueles que nós geramos. E até mesmo com os nossos netos no futuro. Como os nossos filhos nos veem. Como nós vemos a nossa mãe. E você sabia que a visão que você tem da sua... A visão que você tem das outras mulheres. É muito determinada pela visão que você tem da sua mãe. Ou que você tinha da sua mãe. Eu entendo. Eu entendo. Mas é importante você começar a compreender. Que a sua infância foi muito determinante. Na mulher que você é hoje. A menina que você era. Foi determinada pela sua mãe. A mulher que você se tornou. Ela ainda traz influência da sua mãe. E a mãe que você é. Ou a mãe que você será. Ela é influenciada por todas essas cargas. Sejam elas negativas ou positivas. E elas formarão a estrutura. Que você será amanhã. Seja mãe biológica. Seja mãe do coração. Seja mãe espiritual. Não importa. Estamos a falar de maternidade de maneira geral. Isso é extremamente importante. E o foco aqui é você compreender que... Quando você aceita a missão. A vocação maternal. O caminho fica um pouquinho mais tranquilo. Não significa que você não terá algumas privações. E será fácil. Não. Você vai passar por alguns perrengues. Por alguns desafios. Por algumas dificuldades. Mas vai passar. Não será sempre assim. Ok? Agora. Veja bem. O que você herdou da sua mãe? Que é coisa boa. Aperfeiçoe cada vez mais. E melhore para cuidar dos seus filhos. É coisa ruim. Alguns vícios. Algumas atitudes. Algumas manias. Alguns comportamentos. Que você seja uma versão melhor. E que você possa abençoar os seus filhos. E torná-los benditos. Tá? Então. Você. Hoje. Está ligada ainda a sua mãe. Continue. Não está ligada. Se poder cultive. Mas a minha mãe foi um monstro comigo. Se depender. No que depender de você. Só tenha paz com ela. Perdoe a sua mãe. Gente. Existem muitas mulheres no nosso meio. Que viram a mãe. Roubando o seu namorado. Gente. É cada mãe. É as mães do século XXI. Algumas. Algumas são terríveis. Já vi. Já. Eu já mentoreei. Eu já cuidei. Eu já discipulei. Eu já acompanhei. Mães. Que tiveram coragem. De roubar namorado. Dos filhos. Que tiveram coragem. De dormir. Com o pastor. Dos filhos. Inclusive. Onde eles estavam a se dar muito bem. E estavam a ter. Né. Um engajamento muito bom. Aí foram conhecer o pastor. Aí aconteceu as coisas. Aí não sei o que. Acabou estragando. Inclusive. O caminho dos filhos. O caminho das filhas. Sem pensar nos estragos. Porque também tem mães. Mães desequilibradas. Mas ao mesmo tempo. Nós temos mães. Mães muito equilibradas. Né. Se você teve uma mãe. Que ainda talvez até hoje. É o espinho para você. Corra. Corra. Perdoe. Caminhe. Perdoe. E talvez com lágrima no olho. Já tem. Eu já. Eu conhecemos casos. Tem mães que. De tanto querer. Ter um relacionamento. E parecer boa. Diante da sociedade. Parecer que está arrasando. Arrumaram homens. Para serem padrastos dos filhos. Padrastos das filhas. E muitas dessas moças. Foram abusadas. Por esses padrastos. E quando chegaram para dizer. Mãe. Ele está abusando. Ele está fazendo isso. Isso. Elas olharam. Na dificuldade de perder. Esse namorado. Ou perder. Inclusive. O melhor. A manutenção financeira. Porque muitos desses namorados. É que acabam mantendo a família. As mães falam o que? Você é mentirosa. Está com inveja. Do meu relacionamento. E às vezes. Essas filhas acabam saindo fora de casa. Muitas mães. Muitas mães. No desejo de querer faturar com a filha. Não entregaram. Quantas mães. Não entregam as próprias filhas. Para dormirem com os padrastos. Gente. É assustador sim. Mas tem. Muitas mães são frias. Muitas mães são frias. Outras mães são controladoras demais. Outras mães abusam. São chantagistas. Às vezes tem uma filha só. Mas você é minha única filha. Mas você é a única filha. Mas causa pressão emocional. Pressão emocional. Aí a filha vive a vida inteira. Tentando agradar a mãe. Agradando a mãe. Querendo o like da mãe. O like da mãe. E às vezes. Essas filhas. Crescem com paranoias. Às vezes. Elas nem querem ser mães. Por causa da mãe que tiver. Às vezes. Elas são mães. Mas. Veio a maternidade. Meu Deus. Todo medo é. Não quero ser como a minha mãe. Não quero ser como a minha mãe não. E às vezes. Acabam sendo como a mãe. Mas entenda. Você não é a sua mãe. E você não precisa repetir os mesmos erros. Muitas mães. Lançaram muitas palavras de maldição para as filhas. Você é uma burra. Você é feia. Você é gorda. Você é alta demais. Você é baixa demais. Você não vai dar nada. Você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir aquilo. Muitas mães. Atrapalharam as filhas. De casar com o moço. Que elas queriam. Para casar com o outro moço. Que tinha posses. Mas aquele não dá nada. Mas aquele não tem emprego. Mas desrespeitando. O moço que ela. Sentia que era talvez o moço da parte de Deus. Para poder ficar com aquele que a mãe achava. Ah. Mas o fulano. Mas o fulano é bom partido. Mas o fulano é de uma família de verdade. Mas o fulano. Aí às vezes. Ela acaba casando. Com aquele que a mãe falou. Do que com aquele que Deus falou. Para agradar a mãe. Porque todos nós temos. Não gostamos de ser rejeitados. Todos nós gostamos de ser amados. Aceitos. Desejados. E às vezes. Muitas dessas. São mais fortes. Desafiam a mãe. Não fica com o moço que a mãe quer. Acabam ficando com aqueles que elas escolhem. Que escolhem. Mas a mãe as rua. As manda fora de casa. Quantas mães. Têm nove filhos. Dez filhos. Aí manda um para a casa do tio fulano. Outro para a casa da tia fulana. Outro para a casa do não sei o que. Outro para a casa do não sei o que. Outro para a casa do não sei o que. Outro para a casa do não sei o que. Aí não sabe. O que está a acontecer com aquele. O que está a acontecer com aquele. Porque ela também não pode cuidar de todo. E às vezes. Por exemplo. Em Angola. Não vai na casa do tio fulano. Porque ele tem mais poços. Às vezes. A pessoa mora um pouco. No interior. Fala. Vai para Luanda. Vai morar na casa do não sei o que. Às vezes. Essa menina. Está a apanhar lá. Fala. Mãe. Eu quero voltar. Não volta não moça. Não volta não filha. Fica aí. Fica aí. Aí você vai estudar. Aí você vai estudar. Aguenta só. Aguenta só. Aguenta só. Ela está a morrer por dentro. Mas está ali a falar. Aguenta só. Aguenta só. Está a morrer. Está a se destruir. Está a destruir a possibilidade. Dessa questão maternal. Aí a gente conhece o moço. A primeira coisa que faz o que. Engravida do moço. Porque pensa assim. Se eu engravidar. Quem sabe. Ele vai me tirar de casa. Eu quero liberdade. Quero sair dessa casa. Só que vai. Aí vai para um casamento. Onde ela apanha. Para o casamento. Onde ela sofre. Para o casamento. Ela destrói. Para o casamento. Onde ela fica destruída totalmente. Aí separa. E casa com outro. Depois vira padrasto. Que começa a abusar do filho. Ou da filha. E faz não sei o que. Aí é começar. Olha. Você já começou a perceber. Como o ciclo maldito. Ele se repete. Tudo começando aonde. Na vocação maternal. Então. O desejo do meu coração. É que Deus possa nos levantar. E possamos olhar para a maternidade. Olhar para a família. Para a nossa família. Olhar para a nossa casa. E entender o que. Não estamos a perder tempo. Quando nós priorizamos aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Nós estamos a ganhar tempo. E quando nós dizemos assim. Senhor. Eu aceito. Aceite hoje. Aceite. Quando nós estamos grávidas. São muitos medos. São muitas questões. São muitas coisas. Mas aceite. Aceite. Aceite a missão. Maternal. Aceite a vocação maternal. Exerça uma maternidade conheciente. Se você está preocupada. Ansiosa. Se você vê isso como um estorvo. Como uma prisão. Não sabe como. Se reinvente. Corra para Jesus. Se você teve uma péssima mãe. Melhore. Seja uma versão melhor. Aprenda com os erros da tua mãe. Perdoe a tua mãe. Se torne uma mãe maravilhosa. E de quarta em diante. Nós vamos começar a falar. Dessa arte. De se tornar maravilhosa. Para os nossos filhos. Como nós treinamos heróis. Mas hoje. A questão é essa. Falar da nossa origem. Se acerte com a sua origem. Se acerte com a sua origem. Para você não ficar doente. E se você teve uma mãe maravilhosa. Ou se você é uma mãe maravilhosa. Primeiro seja grata. A mãe maravilhosa que você teve. A mãe que não te abortou. A mãe que te cuidou. A mãe que te amou. A mãe que te serviu. A mãe que te amamentou. A mãe que te... A mãe que te instruiu a palavra. A mãe que se privou de algumas coisas. E aceitou. Aleluia. Aceitou cuidar de você. Aceitou te ouvir. Te amar. Te ajudou. Quando você talvez sofria bullying na escola. Você chegava para ela. E você falava. Mãe. Aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Ela falava. Filha. Você é linda para mim. Filha. Você é maravilhosa. Filha. Você é uma borboleta. Filha. Você pode voar. Filha. Você é isso. Filha. Você é linda. Que te falou que você é escolhida. Que te alimentou. Que te instruiu. Que orou com você. Que te suportou. Que te cuidou. Que investiu em você. Agradeça pela tua mãe. E talvez essa que você via sempre trabalhando. Dormindo muito tarde. Acordando muito cedo. Sabe? Para poder ir na escola. Para poder pagar. Para poder te dar as coisas melhores. Para poder comprar caderno. E talvez ela também não acertou em tudo. Talvez ela não foi melhor. Não foi perfeita em tudo. Mas te deu aquilo que ela pude. Que estava ao seu alcance. Te ensinou a orar. Te ensinou a se proteger. Que te apoiou. Que te auxiliou. Hoje mesmo. Depois que você sair dessa live. Agradeça. 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 Se você teve uma mãe que te amou. Que te cuidou. Agradeça. E até mesmo aquela mãe que não foi tudo aquilo. Conforme já falamos aqui. Ainda se agradeça. E diga você me ajudou a ser uma mãe melhor. Não precisa jogar na cara dela. Não sei como você. Mas diga você me ajudou a ser uma mãe boa. A ser uma mãe melhor para os meus filhos. Porque no fundo você sabe que ela te mostrou que você não deveria ser. E isso mexe comigo. E eu me emociono. Porque eu tive uma mãe. Eu tive uma mãe. Eu tive uma mãe. Eu tive uma mãe incrível. Até hoje. Minha melhor amiga. Minha intercessora. Tem uma palavra de carinho. De amor. Uma pessoa que olha para mim. Me admira e fala. Filha me ensina. Filha me mostra. Filha isso é incrível. Filha que me cuida. Está preocupada em proteger. Em proteger a minha casa. E o dia que eu me casa. Quando me pediram em casamento. Eu disse para o meu esposo. Na época. Na época. Meu cortejante. Porque nós fizemos o processo de corte. Ele disse assim. Eu quero casar contigo. Eu disse. Ah sim. Não. Disse. Você quer casar comigo. Eu disse. Ah sim. Não. Ele disse. Sim. Não. Como assim sim. Não. Eu disse. É. Sim. Porque eu gosto de você. Estou apaixonada. Mas não. Porque você vai ter que pedir para minha mãe. E ele teve que sair do Brasil. Porque nós nos conhecemos do Brasil. Ele teve que sair do Brasil. Ir para Angola. Pedir a minha mão para minha mãe. E a minha mãe disse. Que quando o viu. E quando o viu. Ela teve a certeza. Ela disse. Filha. É por ele que nós oramos. Quando a minha mãe me falou isso. Eu sabia que eu teria um marido. Segundo a vontade de Deus. Eu sabia que. Eu sabia. Porque a minha mãe sempre foi minha principal intercessora. Então aquela liberação não estava vindo de qualquer pessoa. Estava vindo da minha mãe. Da minha intercessora. Da pessoa que me queria bem. Da pessoa que torcia por mim. Da pessoa que investiu cada moeda na minha vida. Da pessoa que nunca duvidou de mim. Até quando eu mesma duvidei. Da pessoa que sempre disse. Filha. Não esqueça da tua fé. Filha. Não esqueça. Filha. Não esqueça que você é do Senhor. Não esqueça filha. Que você é do altar. Não esqueça filha. Filha. Não fique chateada. Vai ficar tudo bem. Filha. Filha. E eu me lembro que antes do meu esposo. Eu tive um outro paquera. Outro paquerinha. E eu disse. Mãe. Ele é assim. 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 Mas tem esse purê. O moço tinha um purêzinho. Aí eu falei para o meu purê. Aí eu falei o meu purê para a minha mãe. E ela disse. Filha. Não é o seu marido. Ainda não é o seu marido. Aquilo me doeu. Mas a minha mãe não é uma voz qualquer. É a minha mãe. É a minha progenitora. É a minha pastora. É a minha amiga. É a minha intercessora. É a minha apoiadora. Eu sou tão grata à minha mãe. Eu sou tão grata à minha mãe. Tão grata à minha mãe. Eu sou muito grata à minha mãe. Foi com ela que eu aprendi a orar. Foi com ela que eu aprendi a pregar. Foi com ela que eu aprendi a estudar. Foi ela que me ensinou a escrever. Eu sou muito grata à minha mãe. E mesmo. Eu sou órfã de pai. E mesmo com muita saudade do meu pai. A minha mãe tem sido usada por Deus. Para suprir essa saudade. E quando eu converso com ela. A gente ri. A gente brinca. A gente conversa. Ela me instrui. E é tão interessante que às vezes ela falasse. Filha. Eu posso te dar um conselho? Não tem problema. Se você não quiser aceitar. Não tem problema. Mas é uma dica. Eu sei que você tem muito conhecimento. Mas é uma dica. A minha mãe. Hoje. Eu vejo que. Hoje. Parece que ficou uma troca. A minha mãe que tem. Agora estamos nessa fase. De temor e amizade. De respeito e amizade. Às vezes a gente discorda. De algumas colocações. Ela fala. E fala. Ai mãe. Não concordo muito bem. Não. Não tem problema. Filha. Você pensa. É uma ideia. Ela tem todo esse zelo. Mas a minha mãe também não é perfeita. Mas as qualidades dela. São muito maiores. Do que os defeitos dela. As qualidades da minha mãe. São muito maiores. Do que os defeitos dela. E aquitê naquilo que ela falhou comigo. Quando eu me lembro da quantidade de coisas que ela acertou comigo. Não tem como não dizer obrigado. Não tem como não ser grata. Até hoje. A minha mãe dá presentes para os meus filhos. Dá presentes para o meu marido. Até hoje. A minha mãe. Ela faz roupas para mim. O prazer dela é chegar e dizer. Filha. Fiz uma roupa. Fiz um vestido bonito para você usar na hora de pregar. E até hoje. Eu deito no colo. Ela fala. Vem caçula. Senta no colo. A primeira coisa que ela faz quando eu chego em Angola. Cheguei do aeroporto. Ela fala. Senta no colo caçula. Senta no colo. E hoje. Eu olho para trás. E eu percebo. Como Deus foi gracioso comigo. Então o desejo do meu coração. É que você experimente a vocação maternal. O ministério maternal. Como uma oportunidade de conhecer o amor de Deus. O reino de Deus. A alegria de servir ao Senhor. No Senhor. Com o Senhor. Para o Senhor. Ajeitando a sua origem. Ajeitando o seu presente. E preparando um futuro glorioso. E eu caminho muitas vezes sem garantias. Porque mais boas as vezes. O resultado são filhos que não querem andar nos caminhos bons. Mas as vezes também. Mais péssimas. Tem filhos incríveis. Que acabam mudando o mundo. Mas isso não depende nem só dos filhos. Depende da posição. Do posicionamento. Da mãe que se posiciona como Maria. E diz assim. Pai. Seja feito em mim o seu querer. O desejo do meu coração. É que você possa ver a maternidade como uma grande aventura. Que você possa se divertir. Rir. Até das coisas assustadoras. Que depois dos sustos. Venham grandes gargalhadas. O desejo do meu coração. É que você seja uma mulher completa. Uma mulher plena. Uma mulher preparada. E talvez você nem queira ter filhos. Não tem problema. Mas que você comece a se perguntar. Por que você não quer? Da onde vem isso? Talvez esse seja um sinalizador de uma ferida que você tem. Que precise de cura. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Tem muitas de vocês aqui dizendo. A minha mãe. A minha mãe. Eu perdi a minha mãe pela pandemia. Eu perdi a minha mãe por um câncer. Tem muitas de vocês chorando. Estou com saudade da minha mãezinha. Porque tem muitas que eram tão amigas da mãe. E de repente o Senhor permitiu que ela fosse levada para a glória. E aí ficaram meio perdidas. Que o Senhor possa consolar você. E eu sempre digo. Olhe para a direita. Olhe para a esquerda. Deve ter alguém preparada. Para poder exercer esse papel no teu coração. E se você não tem alguém. Que o Senhor possa colocar alguém. Veja. E se você ainda está com a tua mãe. E tudo que você faz. É julgar ela. É acusar ela. É condenar ela. É reclamar. Ah mãe. Você não faz isso direito. Mãe. Ai mãe. Não quero deixar o meu filho com a minha mãe. Porque. Ai. A minha mãe vicia nisso. Vicia com isso. Vicia com doces. Vicia com não sei quem. Ai. A minha mãe fala muito xingamento. A minha mãe faz não sei quem. A minha mãe. Para de reclamar da sua mãe. Comece a agradecer. Pare de reclamar com a sua mãe. Comece a agradecer. Seja uma mãe grata. E lembre-se. Um dia você também será avô. Seja grata. Seja grata. Se você ainda não falou hoje. Obrigada a sua mãe. Ligue para ela outra vez. Se você foi dura com a sua mãe. Ligue para ela. Ligue para ela. Talvez você tenha a tua sogra como tua mãe. Agradeça. E não espere querida. A tua mãe morrer. Para você se destruir de saudade. E para você entender que você poderia ser uma filha melhor. No leito da morte da sua mãe. Não espere a sua mãe entrar em coma. Para você ter que correr para ela e falar. Meu Deus mãe. Meu Deus mãe. Não espere a sua mãe morrer. Para você entender que ela na verdade não era espinho. Aquele espinho que você via. Mas uma rosa. Naquilo que ela não acertou. Perdoe. Mas se reconcilie com a sua mãe. Agradeça. Isso vai melhorar o teu caminho hoje. O teu caminho amanhã. E talvez você diga. A pastora doida. Ela não merece. A pastora não. A pastora não dá. Perdoe. Caminha junto. Agradeça. Agradeça. Olha. A gente está num momento tão desafiador. Que a gente não sabe quantos dias mais temos. Com as pessoas que nós amamos. Então vamos aproveitar. Deixa para lá. São só coisas. Não são tão importantes quanto a vida da nossa mãe. Amém. E aí. Daqui em diante. Nessa série. Nós vamos falar então. Da mãe que você é. E dos filhos que você ganhou já. Ou dos filhos que você irá ganhar. E como fazer tudo isso se tornar uma aventura incrível. Pai. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pela tua graça. Pai. Obrigada pelo teu amor. Pai. Obrigada pelo teu espírito. Pai. Obrigada pela maneira como o Senhor nos ajuda. Nos restaura. Nos capacita. Pai. Obrigada. Senhor. Pela maneira como o Senhor nos atrai. A compreensão de maternidade como vocação. Como ministério. E o Senhor. Assim como Maria. Nos ensina a aceitar essa vocação. A aceitar esse ministério. Porque quando nós não estamos aceitando. Nós lutamos contra isso. E nos provoca muita dor. Muita angústia. E muita tristeza. E muitos desafios desnecessários. Nós te pedimos. O Senhor nos cura. Nos cura. Nos cura dos traumas dos passados. O passado talvez com as nossas mães. Muitas de nós Senhor. Que não tiveram mães incríveis. Talvez tiveram muitas lacunas na alma. Questões de abusos. De controle. De dificuldades. Pai. De tentativas de aborto. E muitas dessas coisas. Talvez acabaram adoecendo. Muitas dessas mulheres. Mas eu te peço no poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor venha com graça. Que o Senhor venha com autoridade. Que o Senhor venha com poder. Que o Senhor venha Pai. Com o Teu fogo. Com o Teu amor. Com a Tua luz. Que o Senhor venha com a Tua cura. Pai. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor tem nos ensinado. E nos instruído. A ir a lei Pai. A lei Senhor. Nós tomamos posse Pai. Dessa visão ampla. Que está na Tua palavra. O Senhor nos ensina. A aceitar a vocação maternal. Porque talvez muitas de nós também não são ainda mães. Porque ainda não entenderam a profundidade disso. Ainda não aceitaram. E ainda não estão preparadas. Emocionalmente. Espiritualmente. Mas nos pedimos Pai. Prepare o emocional. Prepare o espiritual. Prepare o corpo. Nos ensine Pai. Não é uma missão fácil. Mas é uma missão possível. Pai nos trate Senhor. Nos trate. Nos trate ontem. Nos trate hoje. Nos trate amanhã. Obrigada Pai. Nesse momento. Eu quero te pedir. Que você ore pela Tua Mãe. Chame a Tua Mãe pelo nome. E talvez você nem goste de falar do nome da sua Mãe. Ou talvez você tenha um prazer muito grande em falar da sua Mãe. Não importa. Fale dela agora. Pai, eu quero te agradecer pela minha Mãe. Edmã, Raquel Brudê. Edmã, Raquel Brudê. Obrigada pela minha Mãe. Por tudo que ela me ensinou. Por tudo que ela não me ensinou. Por aquilo que talvez ela me ensinou de maneira equivocada. Porque era o que ela aprendeu. Obrigada. Eu só tenho que agradecer. por me dar a oportunidade de ter uma mulher incrível. Que me mostrou a beleza do ser Mãe. E que hoje me desafia a ser cada vez melhor para os meus filhos. Em nome de Jesus. Declaro que a minha Mãe é bendita. Declaro que a minha Mãe é bendita. Declaro que a minha Mãe é bendita. Declaro bendita todas as mães. Todas as avós. Todas as tias que fazem papel de mãe. Pai, que a Tua bênção venha sobre nós. Ensina a nossa geração sobre a maternidade. Não permita, Pai. Que possamos ser atropeladas por muitas vezes conceitos socialistas. Que não tem nada a ver com a missão maternal. Que muitas vezes nos roubam a oportunidade de desfrutar dessa missão maternal. Mas pedimos que o Senhor nos ajude e nos leve mais perto de Ti. É o ouro por cada mulher. Cada mulher grávida. Cada mãe. Eu peço que o Senhor console cada mulher que perdeu a sua mãe nessa pandemia. Cada mulher que já perdeu a sua mãe tem muita saudade. Cada mulher que perdeu a sua mãe em condições desafiadoras. Cada mulher que perdeu a sua mãe muitas vezes não tem mais onde recorrer. Cada mulher que muitas vezes sente saudade de uma mãe e às vezes não tem, Deus, como se mover. Eu peço que o Senhor traga, Pai, mulheres no caminho dessa mulher que possa fazer esse papel de mãe. Dar esse abraço de mãe. Esse consolo de mãe. Esse aperto de... Essas gargalhadas que só uma mãe poderia fazer. Pai, eu ouro. E peço que o Senhor possa consolar. Que talvez se tiver alguma mulher grávida que está com medo da maternidade. Que talvez seja a mãe de primeira viagem. Que o Senhor possa remover todo o medo. 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 E que essa mãe possa receber paz, alegria, tranquilidade. Que excede todo o entendimento. Nos ajude, Senhor, a ser mães revolucionárias. A compreender a essência da maternidade radical. Que está na origem de conduzir os nossos filhos para o centro da vontade de Deus. Nos ajuda. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você, inclusive, tenha alguma mãe doente. A sua mãe talvez esteja doente. Que a cura possa alcançar a sua mãe. Amém. Que a cura possa alcançar a sua mãe. Que a beleza da vida se manifeste. Né. Nesse cuidado seu com a sua mãe. E mais uma vez lembrando. Não é porque ela merece ou deixa de merecer. Mas é porque você aceitou a missão maternal para você. E na vida da sua mãe. Que Deus possa te abençoar. De uma maneira poderosa. De uma maneira grandiosa. Que Deus possa te surpreender. Nós voltamos na quarta-feira. Amém. Nós voltamos na quarta-feira. Falando sobre... Posso anunciar ou vamos... Oh, calma. Fiquem todos os dias. Amém. Fiquem todos os dias. Porque nós teremos daqui em diante... Hoje então falando da origem. Mas daqui em diante nós teremos temáticas sobre nós e nossos filhos. Então agora no presente hoje. E como nós dinamizamos para tornar tudo isso. Essa vocação maternal uma grande aventura. E como poderemos então também ter sucesso nessa missão. Nesse ministério. Sem poder ter dificuldades durante esse percurso. Durante essa etapa. Durante essa estação. Para que a glória de Deus continue se manifestando. Amém. Deus abençoe você de forma poderosa. Lembrando que... Você pode adquirir o livro. Já pode adquirir. Ok. 2020. O ano que não existiu. Você já pode adquirir ele. O link está na descrição desse vídeo. Amém. O link está na descrição. Qualquer lugar do Brasil. Você já pode adquirir o livro. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa te surpreender. Mas pastora. O que é que você fala nesse livro? Ah. Sobre a arte de ver tesouros em meio aos nossos escombros. Sobre a esperança da crise. Sobre a força da sensibilidade. É um livro de respostas. É um livro de respostas. Sobre o Deus real. Se movendo hoje. Nesses dias que nós estamos. Sobre a capacidade de se reinventar. Na área pessoal. Espiritual. Ministerial. Nos teus negócios. Empresarial. Não importa. Área profissional. Não importa. Sobre tudo isso. E como Deus. Como Deus. Tem tocado o coração das pessoas que já adquiriram. Gente. São tantos testemunhos. Tantos testemunhos. Eu vou começar a chorar de novo. E eu. Chega né gente. Chega por hoje. Olha só como é que estão os meus olhos. Olha isso aqui. Eu não estou nem. Eu não tenho nem aguentando. Glória a Deus. Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Para comprar o livro. Quem está no Facebook. O link está na descrição. Quem está no Instagram. O link está na minha bio. Ok. E siga a RC Academia da Mulher. Você vai perceber lá. Na bio da RC Academia da Mulher. Da Academia da Mulher. No Instagram. Tem o nosso WhatsApp. Ok. Tem o nosso WhatsApp. E você pode entrar em contato conosco. Para fazer parte dos cursos. Para fazer parte da academia. Para fazer parte das nossas. Enfim. Da nossa programação. Gente. Já me desmontei todas. Já não sei mais o que eu estou falando. Mas é isso aí. Lá tem o nosso e-mail. Tem o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco. Para fazer inclusive a mentoria. As mentorias. Para você estar aí a se preparar. Para o que Deus tem. Para a sua vida. No dia 15 de julho. Nós começamos. Entramos com a mentoria Invictas. Eu gostaria muito que você fizesse parte. E talvez nessa questão da maternidade. Ou alguma coisa. Que foi abordado hoje. Que será abordado. Durante esse tempo. Que você diz. Eu preciso de ajuda. Eu entendi. Que o Senhor quer tratar o meu coração. Você pode fazer parte disso. Não ande sozinha. Não deixe que os desafios. possam te destruir. Ou possam te roubar. A oportunidade de desfrutar. Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus tem muito para você. Você precisa tomar posse. Deus te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um dia maravilhoso. Amém? Foco na fé sempre. Até.